Tem novidade, PIX parcelado. Saiba nesse vídeo como utilizar dessa nova funcionalidade disponibilizada pelo Banco Central. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando e você está no INSS Sem Segredo, o canal do Grupo INSS Passo a Passo, voltado exclusivamente para os direitos e interesses dos aposentados, pensionistas do INSS e também dos idosos do Brasil. E atendendo a muitos pedidos que tivemos aqui nos nossos comentários, afinal, quem manda no nosso canal são vocês. A gente vem trazer hoje tudo sobre o PIX parcelado. Você vai saber como fazer, quais bancos estão disponibilizando, se vale a pena ou não. Posso pedir o seu joinha aí para a gente explodir esse vídeo aqui de audiência, principalmente para quem está pedindo. Ajuda muito a gente. Deixou aquele like? Muito obrigado. Então, vamos ao que interessa. Responda uma coisa aqui para mim. Você que está assistindo aí, você já utiliza o PIX? Coloque aí nos comentários, por favor, se você já utiliza. E se você não utiliza, o porquê que você não utiliza essa ferramenta ainda? Muita gente fala que tem medo que a Receita Federal está aí fiscalizando para poder cobrar mais imposto, que vai ter problema, que o PIX não é seguro. Enfim, deixe aí nos comentários quais os seus argumentos, também contra e também a favor. Se você utiliza, por que você utiliza? A grande maioria das pessoas utilizam. E eu vou mostrar aqui para vocês. Um dos avanços que mais deram certo aí entre os meios de pagamento do país, diz respeito ao próprio PIX, que desde que foi liberado, caiu nas graças da maioria dos brasileiros. Por quê? Por conta da facilidade, né, pessoal? Do imediatismo. Principalmente, quando a gente trata de dinheiro, o brasileiro tem uma cultura de imediatismo, né? Então, tanto de gasto, quanto de educação financeira, sempre tem a ver com imediatismo. E o PIX supri isso e também tem a vantagem de não ter a taxa que o DOC e o TED tinham antes. Todo mundo achou muito estranho, né? Que os bancos estavam abrindo mão das taxas de DOC, de TED, mas agora está explicado. Aos poucos, eles vão avançar e vão conseguir recuperar isso aí com folga. Após cair rapidamente no gosto dos brasileiros, o Banco Central vem tratando de modernizar e aprimorar cada vez mais as funcionalidades deste sistema PIX. Dentro dos aprimoramentos do PIX, está uma novidade divulgada pelo Banco Central e diz respeito ao PIX parcelado. Opção liberada para alguns bancos ainda e fintechs que permitem aos usuários parcelarem os pagamentos via PIX, tá? É um atrativo de algumas aqui. Se você não tiver conta nos bancos ou nas fintechs que eu vou falar, quando eu falo fintechs são os bancos digitais, aí Nubank, Inter, enfim. Aí você pode abrir também para poder desfrutar. O que é o PIX parcelado? Resumidamente, o PIX parcelado é destinado aos consumidores que querem realizar um pagamento instantâneo, ou seja, vão pagar ali na hora para a pessoa, mas que não possuem dinheiro em conta para realizar a transferência. Eu vou dar um exemplo aqui de pessoa física para pessoa física. Quero comprar uma televisão ou uma bicicleta que eu vi no LX, ou seja, você está comprando de uma pessoa física também. O que você vai fazer? Essa pessoa não aceita cartão. Eu não tenho dinheiro para pagar R$ 2.000 em uma bicicleta aí moderna que eu vi no LX. Então eu vou, faço um PIX para a pessoa, dona da bicicleta, comprando, a pessoa vai receber os R$ 2.000 e eu vou poder pagar parcelado em até 24 vezes a depender do banco. Deu para entender? É como se fosse um cartão de crédito, só que a pessoa do outro lado não precisa ter máquina de cartão e também vai receber a grana no ato. De forma prática, no momento em que o cidadão for transferir determinada quantia para uma pessoa, essa pessoa solicita o dinheiro emprestado para o banco e escolhe em quantas parcelas vai querer pagar o saldo do devedor. É mais uma linha de crédito, tá pessoal? Então a gente que teve aí agora, aposentado e pensionista, o aumento da margem dos 5% a mais aí no contrato do consignado, esse daqui, o PIX parcelado, ele não vai contar. Então é mais uma forma de endividamento aí também para os aposentados e pensionistas. Tomem muito cuidado com o abuso dessa nova ferramenta, tá pessoal? Tomem muito cuidado porque ela não vai entrar no limite dos 35%, tá? Continuando aqui, esse parcelamento terá juros por se tratar de uma espécie de empréstimo e o consumidor terá a possibilidade de parcelar esse PIX em até 24 vezes a depender do seu banco. Vale lembrar que quem estiver recebendo o PIX receberá o valor em sua integralidade onde os juros serão arcados por quem enviou, ou seja, quem parcelou o montante e contratou a modalidade PIX parcelado. A nova função deverá ter regras mais claras definidas muito em breve pelo Banco Central, contudo, o uso da ferramenta já está sendo disponibilizado por bancos como por exemplo Santander, PicPay e o Mercado Pago. Condições pelo Santander, olha só. No caso do Banco Santander, o PIX parcelado ganhou ali uma nova abinha no seu aplicativo. Essa aba diz o seguinte, divida o seu PIX. É lá que você vai clicar para poder ter acesso. A opção está disponibilizada então através do aplicativo do banco e conta com as seguintes condições. Valor mínimo o PIX parcelado de R$100 e máximo a depender do seu perfil. Vai verificar ali se você é devedor, se você tem o nome sujo, se o seu score está bom, se está ruim, para ele saber quanto ele pode liberar confiavelmente para você. Parcelamento em até 24 vezes, é o banco que mais disponibilizou prazo até esse momento, pelo menos até esse momento, é o Santander, 24 vezes para pagar. Taxa de juros que partem de 2,09% e possibilidade liberada para pessoas físicas e jurídicas. Então, pessoa jurídica também vai poder fazer o PIX parcelado. Condições do PICPay para o PIX parcelado. O PIX parcelado também está disponível pela carteira digital PICPay. A nova função terá as seguintes condições. Utilização do limite do cartão de crédito para a realização do PIX. Olha só, então você vai pegar. Tenho R$1.000 de limite de cartão de crédito, eu posso transferir para poder parcelar o meu PIX. Só que aí eu fico sem o limite do cartão de crédito. Parcelamento da transferência em até 12 vezes. E para solicitar a função, o cliente precisa digitar o valor, desabilitar o saldo como forma de pagamento e selecionar ou adicionar o cartão de crédito para parcelar este PIX. Então, você vai utilizar o mesmo limite que você tem do cartão de crédito e isso vai amenizar o valor do juro que você vai pagar com relação a esse empréstimo. Porque não deixa de ser um empréstimo. Condições do PIX via Mercado Pago. A carteira digital do Mercado Pago, ligada ao Mercado Livre, também já oferece o sistema PIX parcelado. A novidade pode ser utilizada por quem busca uma linha de crédito pré-aprovado na instituição. Olha as condições do Mercado Pago. Possibilidade de parcelar as compras em até 12 vezes. Então, metade do que o Santander oferecia e o mesmo que o PICPay oferece. Valor mínimo para utilização de R$15, então bem abaixo. Bem mais acessível. E os interessados precisam selecionar como forma de pagamento o QR PIX. Caso você queira, você tenha Mercado Pago aí ou vá contratar o Mercado Pago, baixar o aplicativo. Abrir uma conta, você vai procurar o QR PIX. Seja para compras pela internet ou compras físicas de vendedores que possuem a maquininha do cartão Mercado Pago. O que mais que a gente tem? Condições do PIX do Mercado Pago aqui. Já passei aqui para vocês. E aqui eu tenho um aviso muito importante. Olha só. O consumidor precisa estar ciente que quando utiliza o cartão de crédito para parcelar o PIX, o mesmo só arca com os juros se não pagar a fatura em dia. Então, quando você parcela alguma coisa no cartão de crédito, você só vai pagar juros, vai pagar mais se você não pagar a sua fatura em dia. Já no caso do PIX diretamente parcelado, é uma nova linha de crédito que ele está te dando. Então, você vai pagar a incidência de taxa e de juros. Então, fique atento com isso. Sempre que houver a possibilidade de você utilizar o limite do seu cartão de crédito para parcelar PIX, é melhor. Tá, pessoal? Então, fica essa dica. Compartilhe esse vídeo com todo mundo aí. Que ao passo que novas regras forem saindo, novos bancos forem aderindo, a gente vai trazer aqui para vocês. E deixe aí nos comentários se vocês gostaram dessa novidade. Conta aí para mim. Ainda ficou com dúvida? Você que é inscrito no canal, pode deixar o primeiro comentário fixado que a gente vai responder para você que é inscrito. Não se inscreveu ainda? Inscreva-se agora. Ative o sininho de notificação que a gente está aqui sempre para te ajudar. Muito obrigado pela audiência. Um forte abraço e até o próximo INSS Sem Segredo. Inscreva-se agora.